O Brasil definiu em sua Constituição Federal os parâmetros para se construir uma comunicação social democrática, diversa e plural. Está escrito que o mercado não pode ser concentrado, que não pode ter monopólio ou oligopólio, que conteúdos regionais e independentes também devem ter vez na programação das emissoras. A Constituição definiu que os sistemas de comunicação público, privado e estatal têm de estar em equilíbrio. Mas o que temos hoje é justamente o oposto do que planejamos. Sem leis que regulamentem o texto constitucional, essas ideias nunca foram obedecidas e o texto virou letra morta. Muitos países criaram condições para que a comunicação pública, comunitária e comercial tivessem o mesmo peso em suas formações cultural, social e política. Mas o Brasil ainda não conseguiu estabelecer um sistema de comunicação social equilibrado e apenas quatro emissoras comerciais concentram 90% da audiência no país. Na Alemanha, os dois canais mais assistidos são públicos e a audiência dos canais comerciais está apenas três pontos acima da audiência dos canais públicos. Em Portugal, a RTP lidera com 26% da audiência. Na Espanha, a TV pública tem a preferência em 22% dos televisores e as TVs comunitárias autônomas em 15%. Na França, o Conselho Superior do Audiovisual monitora os conteúdos da TV para garantir a proteção à infância e o respeito ao pluralismo. Nos Estados Unidos, a FCC determina que nenhuma empresa de comunicação pode cobrir mais de 35% das residências americanas com a sua rede. O Oficom da Inglaterra é um órgão independente que regula e fiscaliza a radiodifusão e as telecomunicações. A Suécia proíbe qualquer tipo de publicidade na televisão dirigida a pessoas com menos de 12 anos antes das 21 horas. Na Alemanha, as empresas com mais de 10% de audiência são obrigadas a exibir no horário nobre quatro horas e meia por semana de programação independente. E se a empresa atinge 30% da audiência, fica impedida de conseguir novas licenças e tem que adotar um programa de redução de sua rede. Em boa parte dos países democráticos, a mídia é regulada para a garantia de direitos? Por que no Brasil não pode? A parte que ignoramos é muito maior do que tudo que sabemos. Eu me chamo Julio e desde criança quero obsessivamente entender o mundo. Não demorou muito para eu perceber que tinha na sala a mais incrível e poderosa máquina de contar histórias que já tinha visto. Querem acabar com o Ministério Público, com a liberdade de imprensa, como na Venezuela e na Argentina. E cresci com a sensação de que não poderia confiar totalmente nas histórias que me contavam. A velha esquerda se diz democrática para acabar com a democracia. A comunicação não pode ser regulada pelo Estado, porque a mídia independente é pressuposto de qualquer democracia. Amigos ouvintes, a presidente Cristina Kirchner, da Argentina, continua tentando fechar os jornais da oposição, como Clarín. Ela não desiste de virar uma espécie de chaves de saias. É isso. A Argentina vivia uma ditadura militar violenta até 83, desmoralizada pela derrota vergonhosa na Guerra das Malvinas. E hoje vemos que um dos males da ditadura apareceu justamente depois de seu final. Isso porque o horror à ditadura passou a legitimar presidentes civis sórdidos que usaram a democracia para justificar sua incompetência. Isso deu um novo alento ao neoperonismo nacionalista e corrupto que agora usa a democracia para a crescente ditadura civil. O casal Kirchner comandou essa grande mentira e a Argentina está sendo desfigurada na economia e na liberdade. Será? Só tem um jeito de descobrir. Na minha visita à Argentina, pude ver nas ruas coisas que a mídia brasileira não mostra. Pude falar diretamente com artistas, jornalistas e comunicadores para saber o que eles tinham a dizer sobre a tão mal falada lei de meios. Um dos pontos, um dos primeiros, dizem que a comunicação é um direito e não um simples negocio comercial. Isto é transformador, não? O que acontece é que venimos com esta ideia do livre mercado e, então, se há livre mercado, há liberdade. Não, se há livre mercado, há liberdade de circulação do dinheiro, que pode estar bem ou pode estar mal, mas é um terreno da discussão. O que tem que ver com a comunicação e com a expressão não vai da mão do dinheiro, porque se não, o que terminamos aceitando, e que se assim pensam, que digam abertamente, é que só têm direito a essa liberdade, quer dizer, o dinheiro. E a liberdade de expressão é para todos, não para os que têm dinheiro. Pensar não somente como espectadores, como clientes. Fíjate, é muito interessante a publicidade do próprio grupo Clarín, em contra da lei. Eles mostram um controle remoto e dizem que a liberdade está aí, no controle remoto. Você pode apertar o botão que quiser e aí, se não gosta do que dizemos, cambia. Eles pensam ao comum das pessoas como simples usuários, como simples clientes. Nós temos que pensarmos como emissores, que os medios sejam, efetivamente, ventanas por onde olhar o mundo, mas também espejos onde olharmos. Por que Romina se levantou o sábado às seis da manhã? Que leva a saudar as poucas pessoas que se cruzam, quando, na verdade, nunca o faz? Que faz comprando facturas a essa hora, se geralmente é a hora em que se acosta? Que leva a Romina a encontrarse na plaza de capilla do Senhor, a desayunar com suas amigas? O faz porque com a nova Lei de Medios, na rádio está a ponto de sonar um tema de sua banda por primeira vez e não quer perdê-selo. Lei de Medios. Más aire para todos. Lei de Medios. Vos tenes muito mais que ver. Quando falamos de um monopolio estamos falando de gente que tem desde o papel, eu estava escutando o outro dia, desde o papel para imprimir as editorias, as distribuidoras, os autores, porque também vão comprando gente. Então, isso impõe a minha liberdade de informar e, ao mesmo tempo, quando eu me expresso, se a materia prima com a que me informo é segmentada e parcelada, de que modo vou poder expressar-me? Não sou absolutamente livre se a informação que tenho não é completa. O Diário La Nación titulou O governo amenaza com estatizar Telecom, que é uma das empresas de telefonia da Argentina. Me chamou a atenção a palavra amenaza. Ou seja, estatizar junto com amenaza. Nunca habían escrito um título durante a década dos 90 que dizia que o governo amenaza com privatizar sua empresa de petróleo. Porque a palavra privatizar não está na lógica da direita comunicacional relacionada com a palavra amenaza. Sempre a palavra amenaza vem do lado do Estado. Segundo esta lógica. Então, asustam a gente. E, bueno, o medo é o referente de muitos desses monopolios. Quem pode pensar que a lei de medios vai sacar a Adrián da televisão argentina? A televisão argentina precisa das ideias de Adrián. Que tanto trabalho le dan aos argentinos. A lei de medios só busca garantizar que, além de Adrián, este Adrián, protagonista de uma película independente que não tinha um canal onde sair ao ar. E também que este Adrián, um guionista que escreveu uma série há anos e que até agora não podia produzir. E também Adrián, um humorista cordobês que parece que se las trae. A lei de medios é para que siga estando Adrián e para que empiece a estar Adrián. E para que vos tenhas muito mais para elegir. Lei de medios. Porque, igual que em Brasil, em Argentina, os grandes medios, a mídia aparecia como neutral, como objetiva. Igual que a rede Globo no Brasil ou outros grandes grupos. Acá já não podem fazer isso. Ou seja, já ficaram ao descuberto. Eu acho que os monopolios se defendem tirando entre nós que eles coartam a liberdade de expressão. Explíquem-me, por favor. Alguém por aí? Alguém por aí? Alguém o sei? Eu vou ouvir, obviamente. Explíquem-me onde está, quem cercena a liberdade de expressão, quem se queda com toda a torta. Se um periodista, sem ser censurado, diz em vivo e em directo e gravado e como queira, que não tem liberdade de expressão e o está dizendo, que é o que não pode dizer. Eu o que pregunto é o mesmo. Invito a que algum periodista diga que coisa querido dizer e não pode dizer. Ou seja, é a liberdade de expressão dos dueños da prensa. E o resto? Então, a Lei de Medios, o que vem a fazer é a nivelar um pouco, a equilibrar um pouco, a repartir um pouco, porque, evidentemente, tudo isso é uma questão de poder. Desde a concepção do direito à comunicação, o Estado tem que intervenir para garantir o efetivo exercício desse direito de todas as pessoas. E isso supõe, como em outros setores, colocar limites aos poderosos e promover a expressão dos mais débil. Tem que entender algo. Em todos nossos países, em Brasil é igual, o espectro radioeléctrico, ou seja, o espaço que ocupam as frequências de televisão e radio, é um espaço finito, com limites. As frequências são patrimônio comum da humanidade. E o Estado tem a função de administrar elas. Não são propriedade de ninguém. Ninguém pode se apropriar das frequências. Como que se eu em casa tenho três vasos de água e digo que tenho que dar um a cada integrante de minha família, mas um integrante de minha família tem dois, eu como faço para poder dar um a cada membro de minha família? Tenho que em algum momento dizer, senhores, há três, dividamos. Um para vos, um para vos, um para vos. Não uso caprichosamente o número de três, mas que a lei diz que o espectro, a partir da sanção, se divide em três partes iguales. Uma parte para os sectores comerciales com fins de lucro, os que hoje dominam a comunicação nos nossos países. Outro tercio para o Estado, não para o governo, para o Estado, para as universidades, os municípios, as governações, todas as instituições estatais. E um tercio mais para os que são sem fins de lucro, de lucro, cooperativas, sindicatos, os povos originários. Onde tanta gente tan diversa, até por seu território, tantos colores diferentes, não estão representados. mais importante que o que opinen os medios, é que temas colocam no debate público e que temas silenciam. em nosso país, as províncias estão acostumbradas a esperar as produções de Buenos Aires. E o ser argentino é muito mais que ser Buenos Aires. Começamos este ano a fazer cursos de capacitación, porque nas 23 provincias, há actores, mas os actores dessas 23 provincias, até agora, não haviam tenido a possibilidade de atuar para os medios audiovisuais. É outra técnica, outra forma. É como se tivesse uma casa muito grande e o único que usava foi o comedor. E tivesse todas as portas outras cerradas. Estão abriendo as portas. Por que Javier, fanático de Central Norte, está dando pontadas em uma máquina de coser em lugar de estar como todos os domingos em La Popular, alentando a sua equipe? Que motiva a Javier, que nunca se preocupou muito por a moda, a ponerse um traje tan especial? O que faz o disfrazado de homem supersônico se viaja arriba de um ciclomotor que não supera os 40 km por hora? Por que, depois de um viaje tão cansador, se o vê tão enérgico? Porque, com a Lei de Medios, se reactivou um projeto de programa para chicos e acabou de ser elegido para protagonizarlo. Agora mais que nunca, Javier se sente um superhéroe. Lei de Medios. Mais air para todos. Lei de Medios. Vos tenes muito mais que ver. Nós, que defendemos esta lei, dizemos que está muito bem que tenha esse espectro para escolher. Mas o problema é que fora desse espectro há mais coisas. Que a sociedade não pode escolher, porque não há onde oferecê-las. Até o dia 7 de dezembro na Argentina, ninguém podia escolher e olhar um canal mapuche. Não sabemos se é porque não quer ou porque não está. O certo é que não estava para oferecê-las. Então, é como que eu diga, vou a um supermercado, e dentro da góndola do supermercado ou me oferecen cinco marcas de galletitas. Claro. Alguna de esas vou elegir, porque não tenho outra opção. Mas o que quero é uma que não se vende aí. A ideia de esta lei é que nesta góndola estén essas galletitas que se oferecen aí, e todo o resto também. Que cada vez haia mais marcas possíveis para elegir. E dentro disso, ganará um, ganará outro. Seguramente ganará o grupo Clarins e é o que a sociedade mais escolhe. A pergunta é por que não o resto também. Então, como eles não podem contestar isso, porque se sinceram na pergunta, deveriam dizer que queremos estar nós solos para seguir sendo um oligopolio. Então, como não podem contestar isso, dizem que o que o governo quer é que Clarins desapareça. Cosa que é falsa. Porque o único que tem que fazer para entender se isto é ou não é assim, é ler o texto da lei. Nada mais que isso. Eu não pido que lhe creem a presidenta, que lhe creem aos funcionários, que me creem a mim. Não creem nada disso. Leam a lei. Esta lei, que favorece a pluralidade de vozes, evitando os monopolios, estabelece um limite de licencias que pode ter cada grupo empresário de medios. E dispõe, justamente, no artículo 161, que os que não se ajustem ao fixado, comencem um processo de adequação. Também, criou a Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual, AFSCA, como órgão de aplicación e controle. Há que recordar que, quando se aprobou, alguns grupos de medios presentaron medidas cautelares para que não se ponga em vigencia o programa de adequação. Mas, nobleza obriga. Temos que admitir que todos os grupos reconocieron desde o seu origem, a AFSCA, como autoridade de control de sector e de aplicación da lei. Salvo, o grupo Clarín. Prestá muita atenção. Por a lei aprobada no Congresso, cada grupo empresário pode operar, como máximo no país, 24 licencias de televisión por cable e 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM ou de televisión abierta. E o grupo Clarín, quantas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí, escuchaste bien. Más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM e 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses, varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adivina. Sólo quedó el grupo Clarín. Y entonces, el 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó, el 7 de diciembre, el 7D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después, sí, tres años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al AFSCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley. De esta forma, el grupo Clarín ignora a los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer al AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace tres años. Y al Judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema. Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. Con esta ley, no solamente se discute una nueva comunicación. Se está discutiendo el modelo de democracia. Porque, si no hay democracia en las comunicaciones, no hay democracia en lo social, no hay democracia en lo político y no hay democracia en lo económico. Es decir, la recuperación de la palabra por el conjunto de la ciudadanía es un aspecto fundamental para garantizar inclusión y participación efectiva en la vida democrática. En Brasil, se inicia el debate y se cae. Se inicia y se cae. Ahí hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no se pueda debatir un tema? ¿Por qué? ¿Por qué podemos debatir los sindicatos? ¿Podemos debatir los partidos políticos? ¿Podemos debatir la iglesia? ¿Podemos discutir el aborto? ¿Podemos discutir la educación? ¿Podemos discutir la juventud? ¿Podemos discutir la marihuana? ¿Podemos discutir la transexualidad? ¿Podemos discutir el matrimonio homosexual? ¿Por qué los medios no? ¿Por qué? ¿Qué clase de vacas sagradas son? Como los chicos preguntan por qué, es una pregunta muy sencilla, pero es la que desmorona toda la locura instalada. ¿Por qué no? Ya conozco el punto de vista de todas las partes envolvidas. La media, la sociedad y el gobierno. La libertad de expresión tiene un principio fundamental en cuanto a medios, que es la diversidad y pluralismo. El pueblo tiene derecho a recibir información con diversidad de medios y con pluralismo de idiomas. Y lo que se dio en América Latina, históricamente, desgraciadamente, que no se dio en otras partes del mundo, fue una concentración cada vez mayor de medios privados de comunicación y de grandes conglomerados y en algunos países de monopolios o de duopolios de comunicación o telecomunicación. Esto es una violación a la libertad de expresión. Ellos no lo quieren reconocer así, pero esto es real. Entonces, yo creo que hay una confusión porque siempre pensó que toda regulación es mala. No es cierto. Hay malas regulaciones, pero hay buenas regulaciones. Y eso depende de cómo se establecen. Entonces, yo sí creo que las libertades, el ejercicio de la libertad, se regula. Se regula en los medios. El artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles habla de que las limitaciones a la libertad de expresión solo pueden ser establecidas por ley y en defensa de otros derechos. Eso sí es cierto. Pero establecidas por ley quiere decir regulación. Y lo mismo, hay comunicación que puede ser un delito, como digo, la pornografía infantil, que es parte del crimen organizado. O la incitación al odio y la violencia. O la incitación a la discriminación de mujeres o a la homofobia contra la población LGTB. Hay temas que son legítimamente regulados. Entonces, en América Latina cometimos el error de pensar que solo la comunicación privada era lo bueno. Y la comunicación pública o comunitaria, esa no era buena. Eso no es cierto. Toda la comunicación debe ser protegida. Y para eso tiene que haber regulación que establezca un justo balance, que establezca equidad entre las diferentes formas de comunicación. El conocimiento no es solo una colección de factos. El es una construcción de narrativas. El limite entre una cosa y otra no es exactamente nítido. El pensamiento del ps Brazano Losérios no deberían latir y no latir. El capataz no estaría aquella hora y no estaba. Ubi en los tres paths del pórtico y entré. Primeiro, uma sala azul Depois, uma varanda Uma escadaria atapetada No alto, duas portas Ninguém no primeiro quarto Ninguém no segundo A porta do salão A luz dos janelões O alto respaldo de uma poltrona de Vila do Verde Um homem na poltrona Contando uma história E o desafio vai ser defender o que conseguimos na rua na rua, digamos, e que é um momento para que todos estemos na rua defendendo essas conquistas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto